Olá, eu sou o reverendo Hélio de Oliveira Silva e esta é a aula de número 21 do nosso curso de História da Igreja Presbiteriana do Brasil, do Seminário Presbiteriano Brasil Central. Nessa oportunidade eu quero falar sobre o período de cooperação que vai de 1917 até 1932 e enfatizar a pessoa e o ministério do reverendo Erasmo de Carvalho Braga. Então, vamos lá! Essa é aquela tabela que nós estamos mostrando quase todas as nossas aulas sobre os períodos da história da IPB. A primeira tabela, a laranjada, é a tabela que nós seguimos na maior parte do tempo do reverendo Júlio Andrade Ferreira, que consta no seu livro História da Igreja Presbiteriana do Brasil, os dois volumes. A do meio, a cinza, é a que o reverendo Alderi Souza de Matos preparou para o encarte do Sesc Centenário da Igreja Presbiteriana do Brasil há um tempo atrás. E a amarela é o que a JET aprovou como o plano de curso das emendas do curso de História da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você percebe que a do meio, do reverendo Alderi, é bem mais institucional, seguindo o desenvolvimento das instituições, das principais instituições da IPB. E a da JET, que é a última, retoma bastante a do reverendo Júlio Andrade Ferreira e faz uma pequena modificação na última, que a do reverendo Júlio diz respeito ao período contemporâneo, pois o seu livro foi publicado em 1959, por ocasião do Centenário, chamando o que vem a seguir de A Reação Conservadora e acrescentando mais o último, que é o período atual, desde 1986 indo até 2018. Nós estamos em 2020, então vale a pena você conhecer essas três formas de classificação da história da IPB. Quais são os principais fatos do período de cooperação de 1917 a 1932? O período de cooperação vai dar aprovação do documento Modus Operandi em 1917 e termina com a morte do reverendo Erasmo Braga em 1932. Então nós temos a aprovação do Modus Operandi, ou chamado Plano Brasil, ou Brasil Plan, em 1917, 24 de fevereiro de 1917. Nós temos o Ministério do Reverendo Erasmo Braga, que vai ser o ponto forte, característico e principal desse período. A Comissão Brasileira de Cooperação, o surgimento e o fechamento do Seminário Unido do Rio de Janeiro, que era interdenominacional. A fundação do Instituto José Manuel da Conceição, em Jandira, que tinha como principal objetivo preparar alunos para se matricularem no Seminário Unido. E a instituição, a fundação da Missão Caiuá, em 1928. É claro que aconteceram muitas outras coisas, mas esses são os fatos que julgo os mais importantes desse período. Aí do lado nós temos uma fotografia da identidade do reverendo Erasmo Braga, que é datada de 27 de maio de 1927. O que é o Modus Operandi? William J. Gomes, um dos professores da história da IPB, chama esse período de o período do Plano Brasileiro. Este período foi a vigência do Modus Operandi, que começou em 1917, mas só vai ser abolida, terminada ou substituída em 1954. Então, o Modus Operandi atravessa o período de cooperação e também o período de organização da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é o próximo que nós vamos estudar. Segundo ele, o quinto período de crescimento e desenvolvimento da Igreja Presbiteriana do Brasil estende-se de 1917 a 1954. Ele segue uma outra classificação, um pouco diferente dessas três que nós estamos seguindo. O maior líder presbiteriano deste período foi o reverendo Erasmo de Carvalho Braga, que nasceu em 1877 e faleceu em 1932. Foi professor do Seminário e secretário da Assembleia Geral da IPB. Em 1916, participou com dois colegas do Congresso de Ação Cristã da América Latina, no Panamá. Poucos anos depois, tornou-se o dinâmico secretário da Comissão Brasileira de Cooperação, entidade que liderou um grande esforço cooperativo entre as igrejas evangélicas do Brasil na década de 1920. As principais áreas de cooperação foram a literatura, a educação, a educação teológica e foi fundada no Rio de Janeiro, nesse período do Seminário Unido, que existiu até 1932. Deixa eu falar um pouco mais aqui sobre o modus operandi e depois eu retorno a essa questão do reverendo Erasmo. Desde 1888, o relacionamento dos missionários com a Igreja Nacional se apresentava como um problema perene, permanente, que não se resolvia. Nessa ocasião, os missionários foram arrolados como ministros da nova Igreja Nacional, porém, eles continuaram a participar de uma organização paralela, ou seja, a missão. Então, eles eram membros dos presbitérios e do sínodo e também membros da missão ligada à sua igreja no exterior. Este problema consistia, basicamente, na diferença de estratégia missionárias entre missionários e os pastores nacionais. Como os missionários viam o problema e a sua resolução, e como os missionários, os pastores brasileiros, viam o problema e qual solução eles queriam dar para esse problema. É geralmente entendido que o relacionamento de missionários e nacionais foi um dos mais importantes fatores na ruptura de 1903, que é a chamada questão missionária, da qual resultou a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Essas são palavras de Duncan Haley, naquele livro História Documental do Protestantismo Brasileiro. Andando mais um pouco, um fato novo foi a organização do Presbitério Bahia-Sergipe, patrocinada pela Missão Brasil Central, ou AMCB. Quando a missão estabeleceu com o presbitério recém-formado um modus operandi, um modo de operação, um modo de trabalho, que, segundo Bonércio Ribeiro, aparentemente separava funções de missão e do presbitério. Em 1915, a Missão Brasil Sul resolveu unilateralmente que seus missionários deveriam se retirar dos concílios na proporção de um missionário para cada pastor nacional ordenado, até que os nacionais sejam suficientes para formar o quórum do concílio, quando a retirada seria definitiva. Em 1916, a Assembleia Geral simplesmente aprovou o que já era um fato consumado, liberando os missionários, julgando ser mais prático que eles, os missionários, sejam independentes dos concílios nacionais, estabelecendo-se um plano de cooperação. A decisão foi transcrita integralmente no apêndice. Lá no final da apostila, você vai poder conferir o documento modus operandi na íntegra, no final dessa apostila, que será publicada lá no nosso portal. Então, este plano foi votado na Assembleia Geral, numa Assembleia Geral Extraordinária, convocada para esse fim em 24 de fevereiro de 1917. Foi uma reunião extraordinária, ficando conhecido como modus operandi, que os norte-americanos chamavam de Brasil Plan ou Plano Brasil. Era um acordo entre a Igreja Brasileira e as missões norte-americanas, pelo qual os missionários desligaram-se dos concílios da IPB, separando-se os campos nacionais, os presbitérios, dos campos das missões. As missões teriam plena autoridade eclesiástica em seus campos missionários para receber membros e aplicar a disciplina. Quando uma igreja ou grupo de igrejas estivesse amadurecido, seriam organizadas e entregues ao presbitério mais próximo. A missão central do Brasil, cada igreja que ela via, que tinha condição, ela organizava e entregava para o presbitério mais próximo. A missão oeste do Brasil vai fazer diferente. Ela vai organizar um grupo de igrejas e depois entregar grupos de igrejas para a IPB e os presbitérios adjacentes a este grupo de igrejas. Foi o que aconteceu, por exemplo, em 1954, quando a missão oeste entregou todo o Triângulo Mineiro e as igrejas de Goiás que já estavam organizadas, dentre elas a primeira igreja de Goiânia e a Vila Operária, que é a segunda igreja, para o presbitério de Goiás que estava sendo formado naquele período. Em 1924, a Assembleia Geral reuniu-se pela primeira vez sem qualquer missionário norte-americano como delegado de um presbitério e elegeu, como presidente da Assembleia, pela última vez um missionário norte-americano numa Assembleia um pouco anterior a essa. Boanedes Ribeiro observa que o modus operandi retirou de fato os missionários do corpo eclesiástico da IPB, mas não criou processos efetivos de aproximação e trabalho conjunto, causando um distanciamento factual entre a Igreja Nacional e os missionários pelo menos até a criação da Junta de Missões Nacionais da IPB ali no final da década de 40 e início da década de 50. O modus operandi vigorou por 37 anos até ser substituído pelo Conselho Interpresbiteriano CIP em 1954, com estrutura e plano de trabalho conjugado. Neste período, a IPB cresceu de forma impressionante, subindo de 15 mil membros para 100 mil membros em 1954. A maior crítica que é feita ao modus operandi é que, ao retirarem-se os missionários norte-americanos dos concílios, eles também não puderam ajudar no crescimento das igrejas nas principais cidades brasileiras, pois foram deslocados para o interior, exatamente quando essas cidades experimentavam o seu maior crescimento. Embora o crescimento tenha sido expressivo, os críticos dizem que poderia ter sido muito maior e, dessa forma, manter a IPB à frente das demais denominações evangélicas quanto ao seu crescimento numérico de influência. Isso se dá porque, a partir de 1932, os batistas passam os presbiterianos em número de membros nas suas igrejas. Mas isso também deixa de considerar que boa parte da membresia batista era estrangeira, vinda da Europa, especialmente do leste europeu, onde o comunismo estava crescendo e tomando conta dos países do leste europeu, a partir de 1917, com a Revolução Russa, a Revolução Bolchevique e os seus desdobramentos posteriores com a formação do comunismo russo. Muito bem. Voltando aqui para o que nós estamos falando. Então, aquele período também do modus operandi foi um período de cooperação mundial. Estava terminando a Primeira Guerra Mundial e havia um esforço mundial para a reconstrução da Europa, um espírito de cooperação que já havia desde o congresso de 1910, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, para que o mundo e as pessoas cooperassem. A Primeira Guerra Mundial foi um soco no estômago desse espírito cooperativo e naquela ideia liberal de que o mundo estava maduro, não precisava mais de Deus. e tudo isso tinha esse espírito de cooperação no ar, até que o afundamento do navio Titanic em 1912, a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914, acabou com essa ideia, com esse espírito de que o mundo estava maduro, não precisava mais de Deus e essas coisas todas. Mas esse espírito cooperativo estava no ar e ele também contaminou, ele também infectou a igreja presbiteriana e as igrejas que estavam, as missões que estavam atuando aqui no Brasil. E as principais áreas de cooperação, como nós dissemos, foram a literatura, a educação cristã e a educação teológica. Um dos efeitos e consequências desse espírito de cooperação foi a decisão de várias denominações brasileiras se unirem e criarem o que ficou conhecido como o Seminário Unido do Rio de Janeiro. Essa é uma fotografia que eu encontrei no Arquivo Presbiteriano lá em São Paulo que mostra onde o Seminário começou a funcionar antes da construção da sua sede própria. E muitos problemas surgiram para que a IPB continuasse investindo no Seminário Unido do Rio de Janeiro. Uma outra instituição Então, voltando aqui à página anterior que eu havia parado de ler, nós temos o Seminário Unido. Outros esforços cooperativos, além do Seminário Unido, foi o Instituto José Manuel da Conceição. Aqui tem uma fotografia da sua fachada. que funcionava numa fazendinha do Mackenzie no município de Jandira, que hoje já está totalmente tomado pela Grande São Paulo. Ele foi fundado pelo reverendo William Waddell na cidade de Jandira, na Grande São Paulo, em 1928. E objetivava preparar os jovens que depois seguiriam para o Seminário Unido. Surgiu também a missão evangélica Caiuá em Dourados, que naquela época se chamava Associação Evangélica de Catequese dos Índios, também fundada em 1928. Somente posteriormente ela passou a ser chamada de Missão Evangélica Caiuá e é um esforço cooperativo entre a IPB e a IPI. E diga-se em passagem que sempre a IPB foi a que investiu mais e também a que administra com mais presença a Missão Evangélica Caiuá, que é de grande importância para o evangelismo indígena no Brasil. Algumas escolas também surgiram. Nessa época do espírito cooperativo, o Seminário de Campinas correu o risco de ser extinto por causa do Seminário Unido, mas finalmente superou a crise em 1932. Em 1921, o Seminário do Norte foi transferido para o Recife. Uma aula que eu vou publicar a seguir fala alguma coisa sobre o Seminário do Recife. E as principais instituições educacionais das missões eram o Colégio Agnes Erskine, em Recife. Aí tem uma fotografia da fachada do Colégio Agnes Erskine. Eu não sei qual é a mais antiga, se é azul clara, se é azul escura. Você percebe aí um estilo rococó no formato da construção e das pinturas das paredes do Colégio Agnes. O outro colégio que foi fundado é o Colégio 15 de Novembro, em Garanhuns, idealizado pela venda Jorge Butler, que é esse senhor da fotografia aí, grande fundador da igreja de Garanhuns, pastor em São Luís, e que depois tem a sua vida principalmente ligada à igreja presbiteriana de Canhotinho, no interior de Pernambuco. Surgiu também a escola de Ponte Nova. Essas fotos, todas elas, fui eu mesmo que tirei quando eu estive em Wagner, em setembro do ano passado. Você tem aqui o templo antigo, que foi construído pelo reverendo Butler. A clínica, a primeira clínica. Aqui tem uma fotografia do lado, da frente do hospital. Se você olhar, aqui tem mais uma outra construção. E aqui, em perpendicular às duas, tem mais uma outra ala do hospital. Entrando para cá, tem mais outras construções. Eu vou mostrar mais como é que é isso aqui para vocês. Aqui está a fachada principal da escola, do Instituto de Ponte Nova, em Wagner, hoje em dia, na época, era a Ponte Nova. Aqui nós temos uma fotografia do templo atual. Esse templo aqui está atrás deste outro. Ele foi preservado. Ele serve à escola, hoje em dia. Mais construções. Esse aqui é o auditório. Um auditório para 600 pessoas. Essa é uma foto que eu tirei do interior. Tudo deixado para lá. No dia que eu tirei essa foto, a prefeitura estava removendo os últimos documentos da escola que são da IPB e agora pertencem ao município de Wagner. E nós perdemos o acesso a eles com a liberdade que a gente tinha antes. Caixas e caixas e caixas de documentos antigos da escola de Ponte Nova. Olhe o tamanho dessa escola neste mapa aqui. Esta é uma fotografia aérea do Google Earth da cidade de Wagner. Esse circulado vermelho é a área que o Instituto de Ponte Nova ocupa hoje. Aqui tem várias construções do amnitório masculino. Aquela fachada principal é essa construçãozinha branca. Aqui você atravessa o rio Utinga. Aqui está a igreja presbiteriana. E aquelas fotografias que eu mostrei do hospital ocupam essa área aqui. É grande, gente. É muito grande. Mas toda essa área daqui e toda essa área daqui também pertencia à igreja presbiteriana do Brasil. Isso aqui é um loteamento que foi feito, um pouco mais para cima aqui, tem um loteamento que foi feito pela igreja. E ele foi tão mal administrado que a igreja perdeu o controle, inclusive os lucros, sobre a venda dos lotes desse loteamento. E o revendo Roberto Brasileiro esteve lá. E a cidade é pequenininha. Ela tem no máximo 10 a 15 mil habitantes. A IPB não tem dinheiro para reformar e colocar isso aqui funcionando outra vez. são construções excelentes e nós perdemos o controle sobre isso daí. A própria prefeitura quis entregar para a IPB, mas a IPB não tem como devolver para a IPB. A IPB não tem como administrar. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é o hospital. O hospital foi entregue à administração da prefeitura. Aqui do lado, não tem a foto que eu tirei, mas tem o hospital feminino da cidade e esse hospital aqui, essa clínica aqui atrás, na verdade, não é essa aqui, foi entregue a um médico da cidade de presente pelos bons serviços médicos que ele prestou à cidade de Wagner. E era tudo da Missão Brasil Central e da IPB. Mas, essa escola, vocês não imaginam a influência positiva. É uma escola agrícola, formava agricultores, administradores, tinha o hospital, tinha a igreja. Eu tenho uma tese de doutorado de uma irmã presbiteriana lá de Aracaju, no Sergipe, de 380 páginas, só falando sobre o trabalho da escola de Ponte Nova. É uma coisa fantástica. A ideia, por exemplo, do Instituto Samuel Grand de Jatai nasceu com a compra do terreno dessa escola. A escola de Buriti, lá perto de Cuiabá, também surgiu dessa escola. O doutor Donald Gordon, antes de fundar o hospital de Rio Verde, trabalhou um ano como médico nesse hospital aqui. aprendendo português para depois vir para Goiás. Então, essa escola tem um germen, um sêmen de um pouco do que foi o presbiterianismo em Goiás a partir de 1914. Essa escola foi fundada em 1906 pelo reverendo William Waddell, o mesmo que construiu os dois primeiros prédios do Mackenzie e cuja filha a Agnes é a que doou os terrenos do El Rancho e da Fazenda Agnes para a Igreja Preteriana Central de Anápolis. É um patrimônio imenso que, se algum dia você puder fazer uma viagem turística, religiosa da história da IPB, este é um lugar para você visitar e conhecer e se entristecer com o que nós perdemos e se admirar do quão grande foi o trabalho dos missionários norte-americanos aqui no Brasil. Aqui nós temos também o Instituto Gamon, que é o remanescente do Colégio Internacional de Campinas com a constante surgimento de febre amarela em Campinas. A escola de Campinas foi transferida para Lavras e Samuel Gamon, este senhor aí da foto de cima, ele criou a Escola Agrícola em Lavras e se tornou hoje o Instituto Gamon, que é a segunda maior escola da IPB no Brasil. Tem a metade do tamanho do Mackenzie em número de alunos, mas é uma escola respeitadíssima no Brasil. Aqui tem a Charlotte Kemper, dentro da área do Instituto Gamon tem a escola Charlotte Kemper, que ganhou nome em homenagem à missionária Charlotte Kemper. Aqui também tem o Instituto Cristão de Castro, que foi criado nesta época, e aqui tem uma fotografia que eu achei na internet, que é um cartão postal do Instituto de Castro, da década de 1940, e esse postal está à venda na internet para quem quiser comprar, publicar a foto, mas o cartão postal físico está lá para quem quiser comprar. Essa é uma foto atual do Instituto Cristão de Castro. Eu me lembro que quando eu fui presidente de símbolo em 1998, o instituto estava quase fechando por causa de uma crise financeira, a IPB assumiu a liderança e hoje o Mackenzie administra o Instituto Cristão de Castro em parceria com o símbolo, os presbitérios lá da região. E aqui nós temos o Mackenzie College, o primeiro prédio que foi construído pelo reverendo William Vadel, que era engenheiro, e algumas instalações. Essa é a área total do Mackenzie hoje. A Rua Maria Antônia, a Avenida da Consolação, a Rua de Cima que eu não sei o nome, a Avenida Itambé e descendo aqui a Veridiana, quem faz mestrado, doutorado, fica hospedado nesse hotel aqui em frente ao Mackenzie. Aqui está o prédio número 1, que é esse aqui. Essa aqui é uma fotografia da parte de baixo do edifício João Calvino, que é esse daqui. onde eu comecei os estudos do Andrew Jumper. E aqui nós temos uma foto da capela da preteriana lá dentro do Mackenzie. A capela, eu acho que é esse prédio aqui, se eu não me engano. Isso aqui tudo é o Mackenzie. 32 prédios, se eu não me engano, e mais alguns que ele está comprando fora. aqui na parte de cima da rua tem uma creche nessa região por aqui, tem alguns prédios aqui que ainda não são do Mackenzie. Mas aqui nessa região tem a creche da prefeitura, que era a casa original do Chamberlain. E a prefeitura não quer devolver para o Mackenzie. Quer que o Mackenzie administre sem receber de volta o que a prefeitura tomou no final da década de 60. E o Estado tentou tomar tudo e foi a intervenção do Bonneres Ribeiro que não deixou o Estado de São Paulo tomar isso aqui tudo da IPB. Na época, ele era bem menor. O João Calvino foi comprado quando eu fui fazer o meu mestrado, em 1998. Esses prédios aqui, quando eu fui fazer, eram apartamentos que, inclusive, o Mackenzie alugava. Depois, o Mackenzie comprou e fez virar instituições do Mackenzie. Então, esse é o Mackenzie. O dia que você puder ir lá fazer o seu turismo evangélico presbiteriano, esse é o Mackenzie. Aqui nessa rua, passou essa rua, a próxima rua, se eu não me engano, ou a terceira, é a rua do cemitério protestante de São Paulo. Você sobe direito. essa rua morre exatamente em frente ao cemitério, dois quarteirões acima. E ali está o Simon, José Manuel da Conceição, Eduardo Cássio Pereira, um punhado de gente da IPB e da IPI enterrado ali, aguardando a ressurreição. em 1924, a Assembleia Geral encerrou o trabalho missionário em Lisboa, porque não deu certo. No mesmo ano, Erasmo Braga e alguns amigos fundaram a Sociedade Missionária Brasileira de Evangelização em Portugal, que enviou aquele país, o reverendo Pascoal Luiz Pita e a sua esposa, Odete. O casal esteve ali por 15 anos, de 1925 a 1940, regressando ao Brasil devido à constante falta de recursos. Em 1921, morreu o reverendo Antônio Bandeira Trajano, esse daqui. O último, com ele, desapareceu a primeira geração de obreiros presbiterianos do Brasil da década de 1860. Então, a primeira geração da IPB termina em 1921. Morreu outros falecidos nesse período foram o Eduardo Carlos Pequi em 1923, o reverendo Álvaro Reis, que era o pastor da primeira igreja do Rio de Janeiro em 1925, a missionária Charlotte Kemper em 1927, o próprio Samuel Gamo também em 1928 e o reverendo Erasmo de Carvalho Braga que morreu em 1932, findando o período de cooperação. Além do seu trabalho na área religiosa, vários dos pioneiros presbiterianos deram valiosa contribuição de ordem intelectual e literária. Alguns autores e os livros que os celebrizaram são o reverendo Modesto Carvalhoça, que escreveu um livro de escrituração mercantil. Vou achar uma página que eu perdi aqui. 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 O reverendo Antônio Trajano escreveu um livro na área de álgebra elementar que lhe rendeu 25 edições e uma aposentadoria gorda, porque era adotado nas escolas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eduardo Carlos Pereira escreveu Gramática Expositiva que teve inúmeras edições também, servindo às escolas de São Paulo. Otoniel Mota escreveu O Meu Idioma e Erasmo Braga escreveu a famosa Série Braga que eu ainda não achei na internet uma fotografia da sua capa, mas que foi adotado pelas escolas de São Paulo durante muitos anos e que fez ele ficar famoso. Agora, vamos falar um pouco do período de cooperação. Já falei sobre o modo operante, não vou repetir, vamos falar um pouco sobre a cooperação evangélica. Essa fotografia que tem diante de vocês é uma fotografia da Assembleia da Conferência de Edimburgo de 1910 e do lado você tem um livro que narra a história de John R. Mott, que foi o principal articulador e o diretor das principais plenárias da Assembleia de 1919. Havia um clima de otimismo cultural no ar no início do século XX, o conhecimento das condições sociais morais e espirituais dos povos, os novos meios de comunicação, incluindo as ferrovias, os barcos a vapor, os sistemas de cabo e telégrafos, a imprensa escrita pareciam como facilitadores da tarefa missionária. Além do que, a proteção dos governos protestantes seria de grande ajuda ao contingente missionário e assim como as sociedades bíblicas que estavam publicando bíblias em vários idiomas. A Conferência Missionária Mundial de Indemburgo foi um marco importante na tomada de consciência por parte das juntas missionárias de seu paternalismo e do seu colonialismo frente aos países para os quais eles estavam plantando igrejas, que sufocava mais que apoiava o desenvolvimento das igrejas nacionais. A crise de 1903 na IPB é uma prova disso. Os estudos preparatórios para a Conferência mostraram que as igrejas nativas eram indóceis ao domínio paternalista das missões estrangeiras. Após a Conferência houve um tremendo impulso no sentido de as organizações missionárias devolverem a autoridade para as igrejas nacionais. Latouretti afirma que essa Conferência Mundial moldou o pensamento missionário protestante pelos próximos 40 anos, ou seja, até a década de 1950. Todavia, a Conferência considerou a América Latina já alcançada pelo Evangelho, uma vez que o catolicismo era dominante por aqui. Edimburgo abriu o caminho para uma série de conferências mundiais sobre o avanço da obra missionária, criando um espírito de cooperação entre as denominações protestantes, bem como abrindo a porta para o surgimento do ecumenismo, o ecumenismo nocivo, e a criação do Conselho Mundial de Igreja, o CMI, em 1948. Como a Conferência havia declarado a América Latina já alcançada pelo Evangelho, os latinos que estavam presentes se queixaram e pediram a realização de um novo congresso na América. E aí foi convocado o Congresso do Panamá em 1916, do qual Erasmo Braga, Eduardo Carlos Pereira e Álvaro Reis participaram ativamente e dali nós temos o surgimento de Erasmo Braga como um grande líder dentro da IPB e do movimento evangélico da América Latina, fazendo com que ele se tornasse conhecido no mundo todo como o principal articulador evangélico do Brasil e do movimento protestante no Brasil. O Congresso de Ação Cristã na América Latina de 10 a 19 de fevereiro de 1916, patrocinado pela Comissão de Cooperação na América Latina, criada lá na Conferência de Edimburgo e liderada pelo reverendo Robert E. Speer, que era líder do movimento de missões da PCUSA, em dezembro de 1916, a reunião de missionários e nacionais no Mackenzie trouxe a criação da Federação Universitária Evangelica. Eduardo Carlos Pereira propõe a criação de um seminário unido em 1917. A Assembleia Geral aceita o plano e nomeia o reverendo Erasmo e o reverendo Álvaro para participar de reuniões de planejamento e o seminário unido então vai surgir em 1918. surge também a Comissão Brasileira de Cooperação. Aí uma foto da Assembleia Geral de 1918, onde a proposta da formação do seminário unido foi aprovada depois de apresentada pelo reverendo Erasmo Braga, que está sentado em algum lugar nessa foto. muito bem. A comissão foi criada por presbiterianos, metodistas, congregacionais, episcopais independentes em 1917. Ela era filial da CCAL, da Comissão de Cooperação da América Latina, que eu mencionei logo acima. Em agosto surgiu a decisão formal de fundar o Seminário Unido do Rio de Janeiro. Em fevereiro de 1918, relatório do reverendo Erasmo à Assembleia Geral em Lavras, Minas Gerais, dá apoio ao Seminário Unido e, com isso, ameaça a extinção do Seminário Preteriano de Campinas, porque recursos que deveriam ser votados para o Seminário de Campinas são desviadas para a compra de terreno, criação e manutenção do Seminário Unido do Rio de Janeiro. O grande problema do Seminário Unido para a IPB é que, embora fosse um seminário das denominações conservadoras aqui no Brasil, a IPB é a que mais investia dinheiro nele e isso trazia muito descontentamento para vários pastores da IPB, especialmente aqueles ligados aos seminários de Campinas, São Paulo e do Recife no Nordeste. O seminário vai ser transferido para o Recife em 1921, três anos depois da aprovação para a construção e funcionamento do Seminário Unido no Rio de Janeiro. Em 1934, a CBC reuniu-se ao Conselho Nacional de Educação Religiosa e à Federação das Igrejas Evangélicas em 1931 para formar a Confederação Evangélica do Brasil que nós vamos falar um pouco sobre ela na próxima unidade do nosso estudo da história da IPB. Tendo falado sobre isso de forma introdutória, vamos falar um pouco sobre Erasmo Braga. Erasmo Braga foi o mais brilhante protestante brasileiro da sua geração. Grande líder do movimento cooperativo evangélico no Brasil, o movimento só perdurou enquanto ele foi o líder, figura central do maior esforço cooperativo empreendido pelas igrejas evangélicas brasileiras e principal representante do Brasil e da América Latina no movimento ecumênico mundial que estava surgindo a partir da conferência de 1910. Ele foi um dos seus mediadores e o principal pensador e ativista evangélico do Brasil. O seu livro A República do Brasil está em fase final para ser publicado ou republicado ou aliás publicado a primeira vez em português e é uma das publicações mais aguardadas por nós provavelmente virá pela editora Monergismo daqui de Brasília. Vamos falar um pouco sobre Braga. Nós podemos dividir a história dele, está aí na apostila não vou entrar em muitos detalhes, o seu período formativo de 1877 até 1898 quando ele nasceu nas cidades de Rio Claro foi o primogênito do reverendo João Ribeiro de Carvalho Braga e a senhora Alexandrina T. Silva Braga. O presbiterianismo em Rio Claro foi implantado pelo reverendo Franz Schneider, Robert Lennington e João Fernandes da Gama e o histórico familiar dele e seus irmãos Rubem se tornou advogado e jornalista, Laércio oficial da marinha mercante, Irineu se tornou engenheiro e Ermas seu irmão Cassula foi médico. Aí na apostila tem os desdobramentos da vida do reverendo Erasmo Braga até a sua ordenação e eu queria falar um pouco sobre essa segunda parte os seus serviços prestados a IPB. Em 1898 Erasmo é ordenado em 5 de setembro assumindo o pastorado da igreja de Niterói que havia sido organizado em 1899 envolve-se com jornalismo escrevendo artigos para o dia o país a notícia eco fonográfico lecionou também no colégio progresso no Rio de Janeiro em 1899 a família vai para Sorocaba Carvalho Braga é eleito prefeito seu pai é eleito prefeito porém renuncia pouco depois Erasmo é co-fundador do jornal Puritano ao lado de Álvaro Reis que vai se tornar o principal opositor do estandarte de Eduardo Carlos Pereira na controvérsia a respeito da maçonaria ele escreve artigos sobre temas atuais clericalismo igreja evangélica cristocentrismo problemas sociais recebe influência de Charles Sheldon o autor daquele livro em seus passos o que faria Jesus e trabalha nas relações internacionais da IPB a febre amarela surge em Sorocaba Erasmo serve como enfermeiro voluntário em 1900 em 1901 ele volta a São Paulo com a esposa dona Olindina Jardim que era uma portuguesa torna-se professor no Mackenzie no seminário desde 1899 no prédio da rua Maranhão que é o Instituto de São Paulo serve como diretor interino é professor de Antigo Testamento e Teologia Prática no seminário participa da primeira convenção nacional do esforço cristão foi eleito seu presidente em 1902 escreveu seu livro Glossário Hebreu Português que lhe valeu a filiação à Sociedade Acadêmica de História Internacional sediada em Paris e escreve livros para o jornal Correio Palestano artigos para o jornal Correio Palestano em 1903 ele estava presente no cisma da IPB e ficou ao lado dos sinodais aqueles que não quiseram declarar a incompatibilidade da maçonaria com a IPB Carvalho Braga foi eleito moderador desse sínodo de 1903 e Erasmo que é o filho foi eleito seu secretário permanente junto com seu pai compõe a pastoral que esclarece as razões da decisão do sínodo de não declarar incompatibilidade com a maçonaria é membro fundador da Sociedade Científica de São Paulo e atua como tradutor da Confissão de Fé da Guanabara em 1557 que tinha sido escrita em francês e assume o pastorado de uma igreja muito conhecida nossa igreja presbiteriana de Pinheiros onde hoje o reverendo Arival Dias de Cassimiro é pastor em 1907 vai com o seminário para Campinas e se torna seu professor eu visitei a sala Erasmo Braga lá no seminário quando eu estive lá trabalha como professor eleito professor eleito e também deão ele leciona antigo testamento hebraico homilética história da igreja química história natural e música é um excelente organista revela-se grande administrador começa a editar o jornal do seminário a reforma artigo sobre orientalismo seus filhos nascem nesse período o Otto Vera Paulo Tito Milton nenhum deles vai permanecer na igreja após a sua morte em 1909 e 1910 foi um dos membros fundadores da Academia de Letras de São Paulo conhece o reverendo Robert Speer e em 1910 vence o concurso para professor de inglês no ginásio do estado e começa a escrever a série Braga que se tornou famosa a Assembleia Geral da IPB é organizada em 1910 e ele está lá faz parte dos membros fundadores da Assembleia Geral da IPB foi eleito secretário permanente da Assembleia Geral atua como secretário do Centro de Ciências Letras e Artes e faz campanha pelos índios e é um dos fundadores da maternidade de Campinas é pastor da Igreja Preteriana de Campinas a central tem preocupações e manifesta suas preocupações em cartas a SPIR a respeito do interesse das missões a partir de 1914 participa da conferência de Edimburgo em 1910 sobre missões mundiais organizada por John Mott e da CCLA em 1913 e é um dos principais participantes do Congresso do Panamá em 1910 a sua participação nos trabalhos fora da IPB em 1916 participa do Congresso de Ação Cristã na América Latina Panamá acompanhado do reverendo Álvaro Reis e do reverendo Eduardo Carlos Pereira e Samuel Rea Gamo dos 230 delegados só 21 eram nativos todo o resto eram estrangeiros escreve o seu livro Panamericanismo Aspecto Religioso que é uma descrição e interpretação do Congresso do Panamá e ele descreve nesse livro a igreja evangélica latino-americana e a sua missão dá início ao movimento de união das igrejas preparando pregando um cristianismo cristocêntrico missionário e social O Reino de Deus na Terra Sociedade Redimida seus primeiros projetos da Federação Universitária Evangelica e o Seminário Unido 1917-18 participa ativamente da formação da Comissão Brasileira de Cooperação Prebiterianos Metodistas Congregacionais Episcopais Independentes O presidente é Hugh Tucker Em 1918 Erasmo é secretário de Literatura desse órgão e enfrenta as primeiras reações contra o Seminário Unido Em 1919-1920 tem o início das aulas do Seminário Unido Em 1920 Erasmo é secretário geral da CBC a Comissão Brasileira de Cooperação muda-se para Niterói afasta-se dos cargos da IPB e começa a ter um ciclo de viagens 1920 Viagens ao Uruguai onde ele participa da criação da Associação Cristã de Moços e do Congresso de Montevidéu do qual ele é o principal líder 1921 e 1923 escreve e edita o livro do professor até 1929 contendo mais de duas mil páginas a CBC representa organizações internacionais e ele é o presidente dela ele é o secretário dela na verdade e torna-se grande centro de informações porém enfrentando muitas dificuldades nessa época os luteranos se filiam Erasmo se torna membro da Academia de Letras do Rio em 1922 ele vive ele ele assiste a controvérsia norte-americana modernista fundamentalista que tem o seu ponto de seu boom em 1922 quando um pastor chamado Fosdick publica um sermão que ele pregou na primeira igreja prediteriana de Nova York a igreja que o Rockefeller frequentava com o título será que os fundamentalistas vão vencer e o Rockefeller injeta dinheiro na campanha liberal e aí até 1922 os fundamentalistas ganhavam as batalhas a partir de 1922 eles começam a perder e o ponto alto dessa dessa queda e a vitória do liberalismo dos Estados Unidos é a demissão do reverendo John Grayson Maitian do Seminário de Príncipe em 1930 e Erasmo Braga ele é assiste tudo isso daqui do Brasil como um representante da IPB e da Igreja Latino-Americana nos órgãos internacionais em 1924 de janeiro a julho ele viaja a Glasgow e participa da nona convenção mundial das escolas dominicais vai a França vai a Portugal tem convites para Montevideo escreve suas impressões dessas viagens em artigos chamados do sexto da Gávea ajuda a criar a sociedade missionária evangélica de Portugal com o envio de Pascoal Pita Erasmo filia-se ao rótale do Rio de Janeiro e se torna seu secretário é eleito moderador da IPB até 1926 1925 março abril ele participa do congresso de ação cristã na América do Sul em Montevideo é eleito presidente e ele então é um poliglota que todo mundo quer conversar com ele 1926 julho a setembro ele vai a Hattvik na Suécia participa do comitê do CMI primeiro representante da América Latina não ainda o Conselho Mundial de Igrejas o Conselho Mundial de Igrejas um órgão antecessor ele vai a Helsing Force na Finlândia participa da 19ª Conferência Mundial da ACM é eleito membro do comitê liderante de liderança vai a Niborg na Dinamarca participa da Conferência Mundial de Estudantes e Professores Universitários Cristãos vai a Lesut da Bélgica na Conferência de Missões Cristãs da África do CMI vai a Portugal e vai a Nova Inglaterra em 1927 de janeiro ele está em Atlantic City em Nova Jersey na 34ª reunião anual da Conferência das Missões Estrangeiras da América do Norte a campanha contra o Unido se intensifica e Erasmo é professora de Junto publica o dicionário bíblico de Davis a primeira publicação do dicionário de Davis no Brasil foi liderada conduzida pelo reverendo Erasmo Braga para quem não sabe o dicionário de Davis é um dicionário de um batista e que foi o primeiro dicionário bíblico publicado em português em 1928 março abril ele faz viagem a Jerusalém para a reunião do CMI ele se filia a Sociedade Geográfica do Rio dando uma palestra sobre a Palestina palestra sobre o protestantismo em uma conferência aos espíritas naquele período saúda o presidente eleito H. Hoover em nome do Conselho de Ministros e Igrejas Evangélicas Brasileiras tem início das aulas do JMC o Instituto José Manuel da Conceição em Jandira que faz parte do esforço cooperativo sobre a liderança de Erasmo Braga acontece a fundação da Sociedade de Evangelização dos Índios que depois se torna a missão Kaiowá em 1928 em 1929 ele está em Boston 13º Conselho Geral da Aliança Mundial de Igrejas Reformadas que prevê união no campo estrangeiro do ponto de vista da igreja nativa ou indígena ele vai a Winston Massachusetts participar do comitê do CMI vai a Havana para o Congresso Evangélico Hispano-Americano vai a Lucerna na Suíça como diretor honorário e Erasmo Braga então pastoreia nesse período a Igreja Presbiteria de Niterói até 1931 seus projetos na CBC de 1920 a 1931 literatura educação religiosa assessoria ao governo e igrejas informações detalhadas sobre igrejas e ministros o retiro o muarama missões aos índios aos japoneses a campanha da temperança contra a bebida alcoólica campanha de reconhecimento dos diplomas de engenharia do Mackenzie ele participa ativamente em 1922 os contatos com líderes evangélicos franceses campanhas evangelísticas congressos congressos e congressos tinha uma vida ativíssima em 1931 em Hartford nos Estados Unidos ele participa da junta de missões estrangeiras da PCUSA reunião com os missionários indo para os campos vai a Lakeville estudo dos problemas dos missionários em missões presbiterianas Nova York reuniões do CCAL Washington a embaixada brasileira a União Pan-Americana Sociedade Geográfica Nacional viagens para divulgar a 11ª Conferência Mundial das Escolas Dominicais que vai acontecer no Rio de Janeiro em julho de 1932 e da qual ele não participou pois morreu dois meses antes e nesse ano ele escreve The Republic of Brazil A Survey of the Religious Situation A República do Brasil uma introdução à situação das religiões no Brasil é um livro clássico um best-seller sobre a IPB e o evangelicalismo brasileiro nesse período aqui no nosso país em 1932 ele participa ainda da Assembleia Geral da IPB que decide retirar-se do Seminário Unido e essa é a principal derrota do Erasmo Braga em 19 de abril ele morre aliás em 19 de abril morre a dona Olindina sua esposa e ele morre menos de um mês depois em 11 de maio aos 55 anos de idade e uma peculiaridade do culto fúnebre é que 35 oradores pregaram no seu sepultamento olha o tamanho do Erasmo Braga e acontece logo a seguir a sua morte a publicação do The Republic of Brasil Religião e Cultura como que era a personalidade do reverendo Erasmo Braga era um homem afetuoso e comunicativo perfeito cavalheiro generoso e conciliador essenciais para o trabalho cooperativo simples modesto humilde profundamente humano emotivo fervoroso em sua fé fazia belas orações e mensagens era uma enciclopédia ambulante grande inteligência e excepcional memória ótimo organista tinha uma voz fraca um episódio interessante da semana de prova dele quando ele pregou naquela época haviam críticas dos próprios alunos aos sermões e ele é um dos que criticava mais quando ele pregou e a sua voz era muito fina imediatamente ele saiu correndo da sala do sermão e se escondeu embaixo da cama lá no seminário e os seus alunos encontraram naquela época eles chamavam os seminaristas de piranhas quando eles iam fazer crítica ao sermão vocês são verdadeiras piranhas querendo comer o pregador como as piranhas fazem lá no rio araguaia mas apesar de ser um homem muito culto ele era um homem serviçal e o seu texto prediléreo das escrituras era romanos capítulo 7 verso 14 ninguém vive para si mesmo como lá dentro da família era um bom pai esposo mas ele tinha muitas viagens portanto as suas ausências eram constantes por causa do trabalho os seus filhos não permaneceram na igreja após a sua morte ele viu a perda do próprio filho que morreu de teto no Paulo em 1926 uma filha adotiva depois um outro filho dele perdeu a perna e a própria esposa faleceu antes dele de modo que o final da vida do Erasmo Braga foi marcado e pontuado de tristezas e no ano da sua morte ainda teve a grande derrota de que a IPB não iria mais apoiar o seminário o seminário unido do Rio de Janeiro o que vem a seguir aí na nossa apostila é o apêndice com a publicação do modus operandi então isso é o período cooperativo um panorama e uma olhada mais atenta ao reverendo Erasmo Braga nós vamos colocar isso na plataforma com uma pergunta para você responder e até a próxima aula a próxima aula Obrigado.